Caralho, gente, a gente tava chegando aqui na loja agora, a gente viu um acidente, ó, a mulher passou direto aqui na ponte da barragem. Ela caiu lá embaixo, estão socorrendo ela aqui agora, nós acabamos de parar, véi, pra ver. Que cabuloso, véi. Cabuloso, né, gente, que susto. A suspeita aí é de que essa motorista tenha dormido ao volante e só tenha acordado quando bateu na mureta. Pode rodar as imagens pra gente, a vítima nem chegou a ser levada pro hospital, foi atendida ali mesmo pelos bombeiros, aliás, bombeiros de Goiás e os bombeiros também do DF foram pra lá ajudar essa senhora que simplesmente dormiu no volante, pelo menos essa é a suspeita, que ela tenha dormido no volante e só acordado quando bateu ali na mureta da ponte e caiu completamente com o carro. Olha aí, o carro ficou totalmente debaixo d'água, ainda bem, né, que os bombeiros foram ali, tiraram ela, imagina o susto dessa mulher na hora que caiu nessa água aí.